Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, vim aqui pegar o dropz, né galera, em militar Aparentemente até agora não tem ninguém lá, toma, vem na testa Continua o respeito, ó, falei, e morreu uma bosta Então, ó galera, essa 8x aqui, essa 8x, galera, achei um pouco, ela meio estranha Bom, a Red Dot não dá pra se enxergar no portão, ó galera, essa aqui dá, né Mas só que essa 8x, ó, depois que veio aquela atualização, né, que mudou a Red Dot Mudou a coisa da mira das armas, mudou os botão também, que era tudo quadradinho, né galera Depois ficou tudo estranho, redondo, esquisito Eu percebi que essa 8x, ó, ela não fica mais tão longe, né Na verdade não fica mais tão perto, igual ficava antes, né Eu acredito ter feito a macumada aqui no drop, né tropa Mas aqui não dá pra colocar a fogueirinha também, né Ó, bom, vem o rebão, mas se é o rebão eu vou jogar fora, eu vou triturar, na verdade Ó, veio duas dinamite e cartão roxo, é só que eu vou usar também O resto que eu vou pegar, mas é só pra triturar mesmo Ninguém veio no drop, galera Eu ainda raidei bastante gente no servidor, tem um clã só ali que eu não raidei ainda Mas a base, eu fui raidei isso no começo do servidor, na verdade Que é o clã C4, se não me engano Bom, galera, falando em raid também, tá indo ali raidar uma base, né E o Platinum tomou, esse Platinum aqui entrou pra jogar comigo, galera Entrou acho que ontem, né, só que ontem não jogou ainda Ele só entrou no servidor pra poder deixar a conta dele no farm automático, né tropa A gente tá indo ali raidar uma base, igual ele tomou desconex, olha o jeito que ele ficou, tropa É Lash Day Bug, né, bem Lash sendo Lash Olha Bom, vamos lá raidar logo a base, galera Que a gente tava procurando base pra raidar, não achamos mais nenhuma E a gente acabou achando uma agora ali que o cara colocou máquina de venda, né E acabou, na verdade colocou um sinalizador de base, né tropa Agora a gente descobriu que tinha uma base aqui A gente já correu, eu vim raidar também E como eu falei pra você, galera, o clã C4 A gente foi pra, eu fui pra raidar eles lá no começo do servidor Só que no primeiro dia, galera, do servidor Quando eu cheguei na base deles pra raidar A base deles tava bem grandona Eu até pensei em quebrar um pouco da base deles Ah, velho Até pensei em quebrar um pouco da base deles Pra ver se tava de, como é que tava de ferro por dentro Ou de shield, essas coisas E a base deles já tava de titânio, galera Então eu já não pude raidar a base deles, né Eu nunca tinha visto falar desse clã aí Nunca tinha visto esse clã, na verdade, nenhum servidor E esses caras aí, galera, eles tão bem focados Ah, velho Eles tão bem focados, ó No início do servidor que eu queria raidar eles Não tive como raidar, galera Não teve como Cheguei na base deles, a base deles já tava full E eu simplesmente não consegui raidar nada Nem o começo do servidor no primeiro dia Ah, baramba E eles também estavam, estavam, é Sempre online, né, tropas Sempre online Toda vez que eu ia na base deles Tinha dois ou três online Ah, baramba Uxi Não é teto duplo não, é? Ué, galera, eu jurava que era teto duplo essa base Meu Deus, Platina Ainda falei Platina aqui Platina coloca, junta uns panos lá fora Coloca uns Vamos ver se o Gabriel está aqui e já quebra Falei pro Platina Ai, minha bunda Platina Já fedeu o Platina queimado hoje, Platinovski Olha como Platina queima o braço, né, tropa Com... Bom, ia falar queimar com fogo, né? Queimar com água não tem como, né, Platina? Platina Já queimou o braço com fogo hoje, Platinovski E aí fica cheirando aquele galinha Fala galinha queimada Eu falo galo queimada, né? Porque galinha é fêmea, né, Platina? A gente não vai ver se... Aba! Ih, só tem uma Mano, vou usar a dinâmica pra quebrar, não Vou quebrar na árvore mesmo Beleza Bom, enfim, galera Então tem dois clãs Ainda tem esse clã que eu falei pra vocês O clã C4 E tem mais um clã ainda O outro clã é de gringo, né, tropa Que é clã de hack também Esse clã de hack, galera A base deles não tem como hidrar Porque a base deles é tudo dentro da fundação, tropa Tudo, a base inteira deles é dentro da fundação Colocaram a fundação alta na base E colocaram tudo dentro da fundação da base, tropa Não tem, simplesmente não tem como hidrar a base deles Na verdade tem, né, galera Só que você tem que hidrar a fundação pra pegar o loot Pra quebrar o gabinete O problema é que eu não tenho o loot pra farmar Não tenho tempo pra farmar tanto loot assim, né, tropa A base deles tá de fundação de steel E agora eles aumentaram a base, né Agora eu não tenho como ver mais como é que tá por dentro Antes eu consegui ver porque tava só um quadradinho, né, galera No início do servidor E eu vi as coisas tudo dentro da fundação, tropa Gabinete Na verdade o gabinete não consegui ver, né Mas provavelmente ele tava dentro da fundação também Mas forge, essas coisas Até forge pequena, galera Os caras colocaram dentro da fundação da base E esse hack, galera É um dos hacks mais apelão que tem no Lash, né, tropa Que é o hack que esse dia atrás Até eu entrei naquele servidor do mapa novo Como eu tinha postado pra você No primeiro dia, né, galera Quando lançou o mapa novo O cara fez uma base dentro da Geist State, galera Um treino mais esquisito do mundo Sinceramente eu não sei aonde que vai chegar esse jogo, galera Mas faz... Oxi! Ah tá, o Platininho passou bem na hora Que coincidência, tropa Imagina, o cara passou justo na hora que eu ia colocar a porta Platina A portinha, Patinovski E aí, por jeito, não vai ter loot aqui não, viu, tropa Colocar o cadeado É Força tudo vazia Tem peça aqui Quer dizer, munição Tem... Opa, um pouquinho de sulfur Nossa Nossa, um tanto de sulfur desse aqui eu já vou... Nossa, agora é o raio da base dos clãs lá Agora é o raio deles, tropa Olha isso, um tanto de ferro Agora é o raio daquele clã Ah, mas é o raio do mesmo Raio até um lá, com um tanto de loot desse Loot infinito, tropa Não acaba nunca mais Meu Deus do céu Que prejuízo, viu Bom Tem oito baú aqui, né Esperança, né, tropa Acabei quebrando até a porta aqui Oh, meu Deus do céu A esperança de ter luxo, né, galera Vamos ver Beleza É isso aqui que a gente deveria fazer no rush, né, tropa Que eu, na verdade O que eu deveria fazer no rush, né Chegar, raidar a base E já... Colocar o gamete e já trancar a base, né, galera Só que, infelizmente, no rush lá é um pouquinho diferente, né, tropa E aí no computador também, né, galera Eu não consigo me acostumar a jogar em computador, tropa Pra quem já ia acostumar, né Já jogava outros jogos aí no computador Já é acostumado com um teclado de computador Mouse, essas coisas, né, tropa Eu não consigo me acostumar, tropa Eu nunca joguei em computador, essas coisas Então não tenho costume com computador, tá E, na verdade, o rush, tropa, eu prefiro assistir, né Os vídeos é igual vocês, né, galera Tem gente que prefere assistir os vídeos do que jogar o last, né Igual eu prefiro assistir, por exemplo, o vídeo do último sobrevivente lá Que pra mim é um dos melhores do YouTube do rush, tropa E é muito divertido o vídeo dele Muito divertido mesmo Eu prefiro, na verdade, assistir os vídeos dele do que jogar o rush Porque o vídeo dele é muito divertido É muito bom mesmo Eu adoro os vídeos dele E dou muita risada também, né Porque ele é um cara muito engraçado, galera Muito divertido, ele Ó, tem peitoral de steel Peitoral de steel não tinha, não, tropa Ah, não, mas eu tenho de titânio, né De titânio eu acho que é melhor Na verdade, dá a mesma quantidade, né Só aumenta a vida, né Mas a proteção é a mesma coisa Se você atirar com a M4 no peitoral de steel Ou no peitoral de titânio é a mesma coisa, galera Dá a mesma quantidade de dano A diferença... Ó, perneira de titânio, boa Agora sim Agora estamos completos Bom, falta o capacete ainda, só Porque estamos com o capacete de ferro ainda A bota eu já aprendi também Só não fabriquei ainda Chegar na base tem que fabricar também Ah, aqui já tem a mochila Falar para a gente pegar o resto do loot Eu já vou impar na base aqui Beleza Vou pegar o primeiro muro, galera Porque geralmente tem outro... Eu acho que não tem outro gabinete no muro não, né Senão já tinha pegado outro gabinete Eu até demorei um pouco para colocar o gabinete Mas se eu pudesse outro, vai ser puxado E o certo, galera É você colocar outro gabinete no muro, tá Por que colocar outro gabinete no muro, ó Porque se o rack vem quebrar o gabinete no muro Automáticamente já vai puxar na hora ali No gabinete da sua base, tá E também, galera Se você colocar o meio do gabinete da base Para o muro Que nem eu faço A minha, eu faço isso Porque a minha base é pequena Eu nunca... Opa Nunca uso base muito grande, né Até por causa do limite, né Aí se você colocar o gabinete junto com... Do muro Junto com o da base, troca O que acontece? Dá limite na sua conta, né Então você tem que usar ali duas, três Como você construir a base Não dá para você fazer uma base muito grande, né Se eu não me engano É 200 fundação E 800 paredes, né Ou paredes Que é essas coisas que você consegue colocar E aí se você fazer o muro com o outro gabinete Aí você já consegue fazer uma base um pouco maior, né O Pratino tava passando Liberada, liberada, liberada Platina, não corre, né O Pratinozki Não tava passando E os caras começaram a atirar na gente, troca E agora eles vão morrer pela HC besta, né Vem aqui, Pratinozki, né Liberada, morreu com a bosta Um ruxando Pula igual a gazela Olha o outro lado Liberada, liberada Morreu com a bosta Platina, espelho, topa Vai, vai atirar de novo Ah, eu tava atirando de 12 ainda Meu Deus do céu Mas tava passando quieto, tropa Por que que não ficou quieto, né Por que que foi atirar Vou fazer o seguinte, né Vou raidar essa base aqui Ah, mas né Vai raidar Vamos levar esse luta pra baixo Vamos buscar a bomba Vamos raidar eles Raidar online pra LHC besta Que é gringo esses caras Eles tinham me matado lá Não Igual lembrei quem que é Eles tinham me matado ali em Harbo, troca Eles tinham me matado de QBZ e M762 Ah, vai tomar o famoso online Vou levar esses luta pra baixo E vamos voltar aqui, troca Eles me mataram ali em Harbo E me chamaram de bootinho Só que eu tava sem arma, sem nada, ó Tô atirando Eu já tô mandando mensagem Na rodada de guerra de novo Chamando de boot Vocês vão ver o boot, troca Espera aí que eles vão mostrar Pra esses gringos como é que se joga Tá aí Deixa a base aqui Vamos lá logo Raidar eles vão lá, troca LHC besta Só ativar logo aqui o hack, né Aqui, ó Desenvolvimento, troca Fala em hack Até os gringos nesse servidor aqui, galera Do começo ao fim Do servidor, os gringos me chamando de hack Desde o começo do servidor Até o fim, troca BR, gringos Tudo me chamando de hack, né Até porque o hack do O hack do clã deles é muito boost Não consegue raidar minha base Aí o hack sou eu Os caras com 6 hacks no clã Conseguiram perder a medalha pra mim, troca E já se inscreve no canal Pra você seguir todos os vídeos, bem Pra você saber toda a série Do começo ao fim Nesse servidor aqui, galera Como eu tinha prometido pra vocês Esse servidor ia ficar Do começo ao fim, né, troca É verdade Aba, aba 3, produce Os caras com hack na medalha, troca Os caras conseguiam pegar a medalha com hack Matei os 6 hacks Matei 6 hacks do clã dos boot Não bastava ter pegado a medalha com hack, né, galera Um hack muito apelão ainda Que atira pra cima Mata todo mundo que estiver perto Aba Aba Mas isso não bastava, né, galera O inútil tinha que entrar dentro da minha base Pra morrer o pispinho Com a medalha na mão ainda por cima Aba Esse servidor, galera Foi divertido do começo ao fim do servidor, troca Do começo ao fim Na verdade, o servidor já tá pra acabar, galera Tava faltando, se não me engano 3 ou 4 horas pra acabar o servidor E se inscreve no canal, banho E ativa o sininho, troca Pra você receber a notificação de todos os vídeos desse servidor E pra você que não assistiu os outros Pra você que não assistiu os outros Pra você entender exatamente o que que tá acontecendo nesse servidor aqui Do começo ao fim Já assiste os outros vídeos também Aba Cadê os boots, não? Ele não tava aqui online, ó Só tinha um no recorte, né O outro do certo tava farmando O gabinete será que tá aqui? Não, se o gabinete estiver aqui Já vai tomar o famoso, ó Já era Vamo lá 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 Opa A bomba falhou Quase que eu morro na bomba já, ó Oxe, cadê o gabinete? Já da mãe Tirou o gabinete daqui, troca Tenho certeza que o gabinete tava aqui É a única parte de roof de ferro que tem aqui É ali Ah, tem outro andar, troca É só pra subir isso daqui, meu Deus do céu Caramba, agora eu me lasquei Ah, a gente também tá quase quebrando Só que vai faltar a bomba óleo, né, tropa Ah, baramba Oxe, não quebrou não, né Ai, caramba Ferrou Sai, sai, sai Filha da mãe Mudou a sempre Vai, vai Bomba desgramada Ah, não, tropa Aí, ferrou Meu Deus do céu Pior que nem cama tem ali fora Bom, a bomba vai tá travada, né Ó, o cara invisível Ah, não tem nem espaço Eu voltarei, gringo safado Boa